Mamãe, olha que gramado lindo, olha que parque lindo! Posso brincar nele? Diz que sim, diz que sim! Pode brincar aqui no parque, filha, à vontade, mamãe vai ficar te olhando, tá? Tá bom! Aproveita pra correr na grama! É, a gente veio aqui pra relaxar, brincar, né mamãe? É isso aí! Então vou aproveitar as minhas pedras! Vou correr, vou brincar! É! Já sei! Tive uma ótima ideia! Eu vou me esconder da minha mamãe e aí ela vai ficar assim Anny, cadê você? E não vai me encontrar! Aí eu posso dar um susto nela! É, eu estou aqui! Então eu vou me esconder ali atrás! Vou ficar aqui atrás dessa moita e minha mãe não vai me encontrar! Ai, que parque lindo, que céu lindo! Muito legal aqui! Anny! Anny? Filha? Meu Deus, cadê a Anny? Anny, minha filha! Ela sumiu! Anny! 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 Meu Deus! Ah, ela só pode ter ido pro parquinho! Deixa eu ir lá! Meu Deus! Ela não tá no parquinho! Onde será que tá minha filha? Meu Deus! Anny! A mamãe não me encontrou aqui! Ela foi lá pro parquinho! Não me encontrou! Tive uma ideia! Eu vou ficar aqui bem baixadinha! Pra quando ela chegar aqui, eu dar um susto nela! E é bom ficar assim! Pra ela não me ver! Que vai ser mais difícil! Eu vou ficar aqui mesmo! Que vai ser mais difícil! Anny! Meu Deus! Anny! 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 Anne! Ai, onde será que tá a minha filha? Pô! Anne, você tinha se escondido de mim, Anne? Sim! Não gostei, Anne, dessa brincadeira. Não tá certo isso. Que susto você me deu. Eu tava muito preocupada, muito nervosa atrás de você. Isso não se faz. Quando brincar de esconde-esconde com a mamãe e com o papai, a mamãe e o papai precisam estar sabendo que estão brincando de pique-esconde. Se você se esconde sem a gente saber, a gente acha que aconteceu alguma coisa grave. Não pode fazer isso, filha. Tá bom, desculpa, mamãe. Que susto, filha. Desculpa, mamãe. Ai, tá desculpada, mas não faça mais isso, ouviu? Isso é muito sério. A próxima vez que fizer isso, eu vou colocar você de castigo. Tá bom? Que susto. Tá bom, mamãe. Ai, mas graças a Deus que você tá bem. Mamãe, eu tive uma ótima ideia. Que ideia, filha. A gente vai brincar de pique-esconde, mas você já vai estar sabendo que eu vou estar me escondendo em algum lugar. Agora sim, agora é correto. Agora eu sei que nós vamos brincar de pique-esconde. Verdade. Gente, é o seguinte, é assim, né? Que o errado é você se esconder sem a mamãe te sabendo. Isso é errado. Porque senão a mamãe pode achar que você sumiu. Sumiu. Agora, brincando de pique-esconde, eu sei que você tá escondida pra eu te procurar. Você vai ficar bem, fica escondida e você vai me procurar. Muito bem. Agora sim, bate aqui. Você vai contar. Sim, vamos brincar pra lá. Êêêê! Vamos lá então. Vai, corre. Ó, vou contar então, hein? Mas só pode se esconder aqui por perto. Não pode ir pra longe. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Já sei. Vou me esconder atrás desse banco. Minha mamãe nunca vai me encontrar. Xiii. Nove, dez, lá vou eu. Onde será que ela está? Será que tá ela, hein? Bum! Ah, é um tigre! Ah, um tigre! Ah, mamãe. Te achei. Como você mexeu rápido. E peraí, agora eu tenho que bater o seu nome. Deixa eu acabar primeiro. Eu vou chegar primeiro. Um, dois, três, dois, diá. Um, dois, três. Ali. Ai, agora eu me conto. Perdeu. Agora você conta. Ah, mas eu tenho certeza que eu vou me falar. Dez eu vou deixar para mim. Então vamos lá. Essa eu quero ver. Pode começar a contar que eu já vou me esconder. Um, dois, três, quatro. Eu acho que ela não vai me encontrar aqui. Não contem para ela, hein? Eu já sei que ela está ali atrás daquela árvore. Daqui dá para ver os pezinhos dela. Eu vou dar um susto nela. Os pezinhos não. Os pezões. Cadê a mamãe? Mamãe! Ah, te peguei! Eu tinha te visto quando eu estava ali. É, meu amor. Ai, viu como é bom quando a gente brinca da maneira correta? Viu só? Tá bom. Agora eu quero ver quem vai bater primeiro lá. Eu vou chegar primeiro, já. Eba, férias! Eu amo férias, Barbie e Elsa também. Ela é muito legal. Eu vou brincar com vocês duas e com meus outros brinquedos. Eu vou no parquinho e levar vocês. Vai ser muito legal. Eu tô de férias, eu tô de férias, eu tô de férias, eu tô de férias, eu tô de férias. Eba, agora eu vou pular tudo, já ver o que é como a da mamãe e do papai. Oba, eu tô de férias, eu tô de férias, eu tô de férias, meu primeiro dia de férias. Eba, eu tô de férias. Ô, Ani, você tá pulando na cama, minha filha. Quantas vezes eu já te falei pra não pular na cama? Pode ser muito perigoso, você pode cair e se machucar. Não pode pular na cama, Ani. Ah, mamãe, é porque eu tô muito feliz que hoje é o meu primeiro dia de férias. Eu sei que você tá muito feliz, mas não precisa pular na cama pra expressar essa felicidade toda. Pula no chão, porque na cama, pular na cama pode ser perigoso. Eu tô de férias, eu tô de férias, eu tô de férias, eu tô de férias. mas mesmo assim tá muito quente muito amarrado e eu não sei por que as pessoas que batem no carro Essa parte é muito engraçada As pessoas vão pra praia É isso aí Anny Você já terminou de brincar com seus brinquedos? Já mamãe E agora eu tô vendo no canal do meu irmão Um vídeo super legal Que é Rico vs Pobre No verão Vem aqui mamãe, vem assistir comigo Assisto sim com você Mas só depois que você organizar Todos os seus brinquedos Bagunçou, brincou Depois tem que arrumar os brinquedos Se esqueceu mocinha Aí depois que você organizar todos os seus brinquedos Já que você não vai brincar mais agora Eu sento aqui pra assistir com você Agora vamos, organizando os brinquedos Anny Tchau 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 Tive uma ideia, vou desenhar o coraçãozinho na parede, vai ficar muito lindo. Tive uma ideia, vou desenhar o coraçãozinho na parede, desenhar, pintar só no papel, na parede não pode filha, tá bom mamãe, desculpa, vou desenhar o coração só no papel. Pronto mamãe, coraçãozinho pra você. Agora sim, coraçãozinho pra você também, já que desenhou no papel, muito bem. Pra entender a matéria da escola, pra saber o sorvete preferido, é preciso saber, pra entender. Música 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 Que bom, irmão, que você me trouxe nesse parquinho pra eu brincar. É isso aí, irmã. Você vai brincar bastante, né? É, mas, irmão, senta ali e fica me olhando pra brincar, porque eu vou brincar em vários brinquedos bem divertidos. Tá bom, é isso aí, irmã. Então vai lá, que eu vou ficar te olhando. Olha só, irmão, eu vou descer nessa escorrega de cabeça pra baixo. De cabeça pra baixo não, irmã. Toma cuidado. Pera aí que eu tô indo aí e vou te explicar como é que você tem que descer. Irmã, irmã, de cabeça pra baixo não. Toma cuidado, irmã, assim você pode se machucar. Olha só, preste atenção no que eu vou te dizer, irmã. O jeito certo de descer o escorrega é assim, sentada normal, entendeu? Ah tá, irmão. Muito obrigada por me avisar. Meu celular tá tocando. Deixa eu atender, irmã. Mas, senta... Desce direito. Calma aí que alguém tá me ligando. É melhor obedecer o meu, irmão. É verdade, é verdade. Isso aí, irmã. Agora sim. Muito bem. Não, é verdade, é verdade. Olha, irmão, agora eu vou no balanço. É, mas é claro, mas é claro. Meu Deus, não, irmã. Pera aí, irmã. Não pode brincar assim no balanço. Deitada no balanço, não pode. Espera aí que eu vou te explicar o jeito certo. Irmã, não. Irmã, olha só. Assim não pode, senão você pode bater a cabeça se você tentar se balançar deitada. Olha só, preste atenção. Tem que ser sentada direito, entendeu? Ó, senta aí que eu até vou te ajudar. Vou te empurrar um pouquinho, tá bom? Não, assim não, irmã. Vai pela frente, olha. Deixa eu te explicar. Vai pela frente. Isso, agora sim. Esse é o jeito certo, ó. Aí agora sentada eu vou te empurrar, olha. Pronto, agora sim. Agora, irmão, eu vou subir nessa escadinha linda. E depois eu vou brincar muito nos brinquedos aqui, na parte dos brinquedos aqui de cima. Não, é verdade, é verdade. É porque eu tinha dito isso também, mas na verdade depois ela disse que não. É porque eu disse que sim também, e depois ela disse que não. E todo mundo disse que não, porque o sim era o não e o não era o sim. Todo mundo ficou confuso, todo mundo falou sim, todo mundo falou não depois. E foi muito engraçado, na verdade. Meu Deus. Não, irmã. Assim não. Subir a escada do parquinho pela parte de trás não pode. Espera aí que eu vou te ensinar o jeito certo. Não, irmã. Não, assim não. Olha só, preste atenção. Você não pode subir essa escada pela parte de trás. É muito perigoso. Imagina se você cai. Olha só. O jeito certo, irmã. Presta atenção. Eu vou te explicar. O jeito certo é pela frente. É assim, ó. Entendeu? Pela frente. Entendeu, irmã? Ah, tá, irmão. Entendi. Agora sim. Eu entendi e vou pelo lado certo pra mim não se machucar. Pra você não se machucar. Isso aí. Vai. Sobe. Isso. Isso aí, irmão. Isso aí, irmã. Parabéns. E aí, irmã. 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 Eu consegui. Ah, agora sim. Agora que a minha irmã aprendeu algumas regras de conduta pra brincar aqui no parquinho, ela vai brincar de forma bem mais segura e eu vou observar ela brincar bem mais tranquilo. Ah. Olá, meninas e meninos também. Eu sou a Anny. E eu sou a Tatiana, mamãe da Anny. Pessoal, esse foi o vídeo. Nós esperamos muito que vocês tenham gostado. E já deixe o seu like. Montanha de likes. É, montanha de likes. Montanha de likes. E se inscrevam no canal se você ainda não for inscrito. Anny e eu férias. É isso aí. E olha só. Também temos mais dois canais. Que é o Tati, Lu e Caio. E o Caio Faria, que é o canal do meu irmão. Se inscrevam também nos nossos outros dois canais. E olha só. Nós falamos de férias aqui. Você já tá de férias? Eu aqui já tô. E vai curtir muito as férias? Ah, mas você é bem legal. A gente deve passear. A gente pode brincar, né, amor? As férias são maravilhosas, mas temos que curtir bem direitinho. Como mostrou o vídeo, fazendo tudo certinho, né? É, não é assim. Só porque eu tô de férias eu vou rabiscar a parede. Não, rabiscar a parede não pode de jeito nenhum. Isso que eu tô falando. Mas eu tô de férias e eu não posso fazer nada de errado. Eu tenho que fazer tudo certinho. Brincou, bagunçou. Os brinquedos tem que arrumar. É isso aí. Ó, um beijo no coração de vocês. E fiquem ligadinhos no canal. Porque, ó, vão ver muitos vídeos legais aqui pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Um like. Eu quero ver. E clica aí pra se inscrever. Tchau.